Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que foi inaugurado o quinto e último trecho do Echão das Águas, que vai garantir o abastecimento do Ceará pelos próximos 30 anos, beneficiando mais de 4 milhões de pessoas, metade da população do Estado. Lançada hoje, consulta pública para definir regras de administração de 270 aeroportos regionais pelo país. E ainda, a partir de hoje, o usuário que fizer reclamação contra plano de saúde pode acompanhar o processo pela internet. Estas e outras informações daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!